Nunca tenha medo, tiquindinha, tiquindinha, dos teus inimigos, tiquindinha, tiquindinha, quando não é você Que começa a brigar, também nunca ande, de cabeça abaixo e bem danado Pois nem tudo que cai do céu é sagrado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado Para que este vaza, deixe a praia descoberta, uma onda vai, outra onda vem Não fique triste, que seu amor pode vir também Não fique triste, que seu amor pode vir também Aí então você vai me dizer, se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria, que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo, infeliz no amor, saúde e felicidade Pra dar e vender, se a reza é forte Você vai ver, que amanhã um lindo dia vai nascer Que amanhã um lindo dia vai nascer Aí então você vai me dizer, se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria, que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo Eu vou te ver, que amanhã um lindo dia vai nascer Eu vou te ver, que amanhã um lindo dia vai nascer E aí Eu vou te ver, que amanhã um lindo dia vai nascer Eu vou te ver, que amanhã um lindo dia vai nascer